Milicianos do bonde do Zinho deram prejuízo para os traficantes do Comando Vermelho que tentam dominar a região do Piraqui, em Guaratiba. Traficantes e milicianos entraram em confronto, e na troca de tiro, dois traficantes foram mortos. Mesmo com um financiamento forte para tentar se firmar na Zona Oeste, o Comando Vermelho não vem tento vida fácil. No Twitter, milicianos zomam dos rivais que foram mortos. Ainda na Zona Oeste, milicianos da Carobinha, em Campo Grande, exibem seu poder de fogo, desafiando os traficantes da facção ADA, que domina a Vila Vintém. Pega, porra. Pega. Já ouviu aquela? Aqui na Carobinha, no plantão tem dois. De dia é só a cá, à noite é só dia dois. Já em Jacarepaguá, moradores da Gardena Azul ainda sofrem com a disputa também entre tráfico e milícia. Segundo informações, a milícia segue na favela, porém, uma parte é dominada pelo CV, a localidade conhecida como Favelão. Ainda segundo informações, o CV não está lucrando com a venda de drogas da parte onde domina. Com isso, o pagamento de armas e soldados vem sofrendo as consequências. Um local onde o CV se firmou foi na favela da Moza e da Tijuquinha. Mesmo essas duas favelas nas mãos do CV, parece que nada mudou, pois os traficantes então lucrando igual a milícia, pois os serviços de internet, gás e água, são controladas pelos traficantes, fato que não agrada os moradores da região. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário sobre o assunto, ou uma sugestão de vídeo para trazermos aqui. Não esqueça do like e de se inscrever para fortalecer o canal. Valeu e até o próximo vídeo.